O que é feito o brigadeiro? Leite condensado, alguma gordura e chocolate. Ah, mas o brigadeiro branco não vai chocolate. É brigadeiro também, mas a base do brigadeiro é isso daqui. Então, leite condensado é o principal ingrediente do nosso brigadeiro. Então, é muito importante que esse leite condensado seja de altíssima qualidade. Cuidado com os leites condensados, que são... Misture a láctea sabor leite condensado. Primeiro que isso nem dá ponto certo no brigadeiro. Então, é sempre importante vocês lerem a embalagem aí. Um bom leite condensado, ele vai de 6% a 8% de gordura. E aí, temos a nossa gordura. Como que essa gordura entra no meu brigadeiro? Essa gordura pode ser tanto manteiga quanto creme de leite, tá? Ou as duas junto, né? Dependendo do que você quer dar para o seu brigadeiro. Vamos lá. Então, a gordura, ela vai me trazer essa cremosidade, esse brilho no meu brigadeiro. E ele vai ajudar a segurar essa cristalização do meu brigadeiro por mais tempo. Porque o leite condensado tem muito açúcar, né? Ele cristalizaria muito rápido. Então, a gordura, ele consegue segurar isso pra mim. E aí, o chocolate. O chocolate, ele pode entrar tanto em pó quanto em barra. Depende aí do que você vai fazer, mas colocar Nescau ou Todd dentro do brigadeiro vai deixar essa aqui doce demais. Depende do equilíbrio que você quer ter. E aí, a gente vai ter uma característica diferente se a gente usar o chocolate em pó ou se eu usar o chocolate em barra. O chocolate em barra vai deixar o meu brigadeiro mais cremoso. E o chocolate em pó vai deixar o meu brigadeiro mais puxa-puxa. E aí, o que vai quebrar um pouco isso também é a quantidade de gordura que a gente vai colocar aqui dentro. Porque, normalmente, pra recheio, eu uso uma base assim. Uma lata de leite condensado, eu uso 200 gramas de creme de leite. E, no chocolate, se for em pó, eu vou usar de 25 a 40 gramas. O que vai mandar aqui é a quantidade de cacau que eu tenho nesse chocolate. Quanto mais cacau tiver, mais intenso vai ser e menos eu vou usar. A não ser que você realmente queira, né? Um brigadeiro bem intenso. Aí, pode colocar. Você não vai perder a estrutura, né? Na verdade, ele vai chegar no ponto mais rápido. Porque o cacau, ele tem essa qualidade dele de secar as coisas bem mais rápido, né? Com um chocolate 100% cacau, ele vai pegar o ponto muito mais rápido. E se for chocolate em barra, eu uso de 100 a 200 gramas. Depende também da porcentagem de cacau. E se eu colocar um chocolate 70%, ele dá ponto muito mais rápido. E aí, gente, se eu